a entrega é uma saca essa roupa aí você tem que prestar atenção na barbatana é um meio aqui marcando e tal na casa casa de madeira tá ligado turco você deitou ele direito mano correu correu daqui eu moraria bem não cara foi que é que o lucy estreifou não deu aquela briga de mira é a nossa base nossa base nossa base tem dois aqui na nossa base não é da casa que eu tô mano não deixa o caminho na minha casa de novo só Deus não vai permitir não vai colocar me deu dois tiros dois tiros na cabeça é para a cabeça só para mim por isso que eu tava ruim do gelo aberto de ontem aqui eu atinho gastou três o cara tava ali parado acabou acabou já tá bom não não os dois aqui os dois aqui recuei tá na suas costas né eles tá ruxando em mim ruxando caralho vai me ruxar Boa vou dentro direito agora eu acho pegar kit não tem direito tá meia 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 escada amarela tropa tá vindo escada amarela não é eu nem vou abrir ele tá escada amarela já aqui subiu já deu bem ele deu bem ele você gelou aqui ninguém encaixa vai atirta caixa atirta caixa pelo animator ah ruxei mim deu bem alto deu bem alto quebrou eu também eu faço a cara da entregada a casa de madeira traga a casa de madeira eu tô parando mira pra ele quebrou agora deu bem o elo passando finaliza mano mirada aí tipo você na esquerda tem 100 de dano 90 e 18 nesse marcado da esquerda aí eu tô agora na cerca da esquerda lá mano eu dei 118 nele já 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 pra mim porra tá com a minha costa eu tô me um susto velho só falou gelo acho que tem um aqui na esquerda já eu lá na tenho que começar a ir na esquerda e um pulando na cerca aí é isso é isso é isso é o tibarão vai me ruxar vai me ruxar vai me ruxar dá uma mordida nele por caralho tranquei ele tranquei ele tranquei ele tranca vai morrer pro gai eu vi pra caralho e de capa eu não contou não contou não contou felizmente é o lucy do abc eu acho de capa nele de capa nele não sei se contou é dois aí eu acho marquei um por deu bem um deu bem outro de capa no outro deu bem deu bem triple kill pra carai de capa de 90 nele deu bem 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 aqui comigo quebrou ah que merda vai salvar vai salvar aqui vai salvar aqui no meu corpo da base clicou clicou não salvou clicou agora vou rir lá vou rir lá tur vou tá com sangue já de branco tá um tiro quem confia vai eu tinha que tacar duas atributadas via tira um tira um tur calma calma ele vai pular ele vai pular vai pular doidinho vai até o team deixa eu pular na mira deixa eu pular na mira deixa eu pular na mira é entreguei entreguei muito é o psr cara eu sabia que ele ia não para direita ele parou direita ele parou direita acho que eu vou dar uma entregadinha é ele tá lá ele tá lá na direita como o ele ela vamos não ele ele o o o o o o o o do o o Eu vou entrar no correto da casa. Eu tenho um. Eu tenho um. Minei, viado. Minei muito. Derrubei a direita. Debrou, viado. Fui entrando no controle do Tó. Tá no corredor da casa. Só avança aqui o turno. Não clicou, não clicou atrás do seu gelo. Boa, aqui. Debrou, viado. Vai direita. Puxa com o sinelis. Vem direita. Ah, não. Vou dar onde? Do meio da cerca. Tô sendo roxado, trop. Vezer, vezer. Sendo roxado, trop. Salvamos aqui, viado. Corri. Viado, um tiro, viado. Eu veio aqui. Muito meado rápido comigo. Olha o mano. Ah, mano. Não, não vejo ninguém, vei. Tá os quatro aqui, os quatro aqui, os quatro. Puxou um em você. Ó, temos um jogo. O Weltinho tá um tiro, o Weltinho. Eu derrubei ele. Boa. Vai salvar, só aqui, ó. Salvou. Temos mais um jogo. Ele pulou, vei. Meio, ué. Um tiro ali, vei. Ah, o Weltinho tá ali, viado. Nem vi, é. Lúcio tá ful direita. Esquerda. Dei um Lzinho. Dei... Dois capos no alto, dois capos no alto marcado. Porra. Dois comigo aqui, dois comigo, dois comigo. Dois comigo. Ah, sei ful direita no Lúcio. Eu vou fazer a boa. Ai, já é do Lúcio. Vou fazer a boa, vou fazer a boa. Meio, meio, costa de vocês. Opa! Deu B ele. Boa. Deu B eu achei comigo. Ah, mano. Deu B o Lúcio aí. Boa, boa, boa. Boa. Ah, bugou o emulador. Bugou tudo. Ah, ele tá na direita, tá na direita, velho. Comigo. Ah, me bugou. Me bugou muito. Tem, 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 tem. Ele tá trancado, ele tá trancado, narizinho. Ele tá trancado, marcado. Boa, idiota. Caralho. Viado, ele me deu delay de queda duas vezes, viado. Tira a porra dessa skin velha aqui do caralho.